olá minhas amigas e meus amigos convidando vocês para mais um vídeo aqui com a dona Neuza olha gente eu fico encantada de ver tanta laranja lima olha docinha docinha gente tem umas que já tá pequenininha mas tá meio madurinha já já dá pra você tirar ela bem docinha ela não cresceu que nenhuma outra vez passado o ano passado mas eu venho aqui pra vocês verem olha como que tá os pés de goiaba acabei de rastelar aqui embaixo gente todo dia se quiser eu limpo aqui duas vezes três vezes na semana porque não venha ser tanta goiaba que tem dá uma olhada daí vim colher goiaba para fazer olha com essas goiaba bonita para fazer doce né gente que o doce dá para você conservar por muito tempo da fazer mousse fazer suco dá uma olhada nas goiabas eu tenho um vídeo gravado aí gente eu quero falar para vocês eu tenho um vídeo gravado aí mostrando vocês como fazer sorvete de goiaba gente não é porque eu que fiz mas eu convido vocês vão lá para vocês assistirem o passo a passo de como fazer sorvete de goiaba que delícia que é gente pensa numa coisa gostosa muito bom mesmo mesmo delicioso que vale a pena vocês fazer mas o que eu quero falar para vocês hoje que eles estão chegando agora que não são inscritos a escrever ativar o sino das notificações comente compartilhe gente vão dando like vão compartilhando com as famílias com os amigos aí os vídeos muito simples da dona neus aí que é feito com muito amor o moleque tá ali ó mas sempre é simplesinho mas é como eu falo é com muito amor que eu compartilho para vocês os meus vídeos e vamos que vamos aqui colher já tô com bacia aqui hoje é dia de colher goiaba vamos colher essas goiabas gente para não perder fazer doce né comecei a colher gente vou colher todas aqui mas ah tá mas o que eu quero falar também para vocês eu vou pedir para o lucas como vocês sabem o lucas não está no brasil né então meu editor era o lucas os meus vídeos estão sendo postados sem edição do jeito que eu gravo posto para vocês mas estou muito feliz que vocês estão assistindo mas vou pedir para o lucas deixar no skype em cima aí gente o vídeo que eu quero que vocês vão assistir lá e eu fazendo doce de goiaba no fogão a lenha gente de deus esse vídeo cresceu olha povo gostar bastante e tá crescendo e quero que vocês vão lá para vocês verem fazendo doce de de goiaba no fogão de lenha e aí pessoal vou colher todas minhas goiaba que já tem vídeo gravado mostrando colheita de goiaba mas o que eu quero mostrar para vocês é para vocês verem como que estão meus pés de 11 horas gente deixa eu ver que horas que agora agora é 15 para as 11 vamos lá para vocês verem 15 para as 11 da manhã vamos ver para vocês verem como que está o pé de 11 horas olha meu pé de flor que lindo gente dá uma olhada eu nem rastei ela essas florzinhas de baixo deixei que parece um olha que lindo né olha olha para vocês verem essa 11 horas amarela que linda aqui no meio tem um boca de leão olha essa florzinha a gente conhece como boca de leão o nome dela olha dá uma olhada que linda gente tá muito linda as 11 horas eu tenho três quatro uma duas três quatro quatro qualidades de 11 horas de cores olha olha gente que lindo que tá essa moita aqui ó olha as abelhinhas ali olha olha até borboleta as abelhas colhendo ali gente a essência né gente olha dá uma olhada como que tá esses pés de 11 horas amarela e aqui a branca junto olha a branca que linda que essa branca gente ela é muito bonita também dá uma olhada delicadinha bem delicadinha olha olha agora vamos lá para vocês verem as outras e o moleque começou a latir ali como sempre né gente e aqui embaixo gente essa aqui vem semente de lá já não foi o que eu plantei não a semente as 11 horas ela soltou semente também olha soltou semente já veio e nasceu tudo aqui embaixo aqui ó na beira aqui da onde tem uma cerca aqui que é uma uma tela né que a gente não fez burro aqui na parte da frente tudo ainda e delas nasceram aqui ó olha pra vocês verem como tá nascendo aqui ó essa daqui não foi o que eu plantei gente olha aqui foi tudo semente que já tá vindo de lá pra cá você vê como que pode né elas dão semente gente olha aí ó olha que linda vamos lá pra vocês verem as outras as outras duas aqui estão aqui dentro de casa já plantado em um vaso eu ganhei a muda e coloquei aqui gente pra mudar depois e até agora não tirei e sabe que eu tô gostando dela aqui tô pensando vou tirar a mudinha daqui para levar para lá junto com aquela amarela mas vou deixar o é um aqui também um pouco aqui porque amei olha gente que linda ai que delicadinha que cor mais linda e olha como que eles amaram esse lugar aqui tem muda de orquídea junto aqui tem outra qualidade de 11 horas aqui outra qualidade ó tem várias várias qualidades eu tô com três aqui mas essa daqui ainda não soltou flor e aqui tem mais uma que começou a soltar flor também já é outra olha olha gente passa uma rosinha que delicadinha muito linda né gente fala a verdade então isso que eu queria compartilhar com vocês mostrando pra vocês as minhas 11 horas gente que agora quando vai dar quase 11 horas já estão tudo abertinho vocês viu pessoal que lindo mas é isso aí que eu queria compartilhar com vocês um vídeo simples mostrando minhas 11 horas fica todos com Deus e até os próximos vídeos se Deus quiser tchau tchau pessoal tchau